Agora eu trago uma história chocante. Uma briga por causa de uma herança terminou com o assassinato de um motorista de aplicativo que foi casado com uma das herdeiras. O alvo da disputa da família era uma casa na Zona Sul de São Paulo. Você vai entender essa história como que a briga por uma herança terminou na morte. É que a irmã que queria vender o imóvel, segundo as investigações, ela teria planejado esse crime. Portanto, por questão de dinheiro, houve um assassinato. E você acompanha os detalhes sórdidos agora na tela do Primeiro Impacto. Uma briga por herança que acabou em morte. Tá, tá muito difícil. Eu não sei nem o que fazer, mas assim, eu tô sem chão. A Nájila e o marido, Sérgio Luiz Viana, de 37 anos, moravam nessa casa, no Grajaú, extremo sul de São Paulo. O problema é que a irmã dela, Marjorie Souza, queria que o imóvel fosse vendido. Com o tempo, o desacordo deixou de ser apenas nas palavras. Ela sempre ia pra fazer alguma coisa. Cortava os varal. Lá na minha casa tem dois cachorros que os dois não se dão bem. Ela ia, soltava um com o outro pra eles brigarem. Nos últimos tempos também ela tinha ameaçado meu filho. Segundo a família, há quase um mês, Marjorie invadiu o imóvel, quebrou a janela e abriu o gás de cozinha. O caso foi registrado na polícia. Mas o pior aconteceu na semana passada, quando a mulher voltou acompanhada de dois homens armados, ameaçando a irmã, que reagiu. Ela entrou em luta corporal com os bandidos e foi atingida por um tiro na região do abdômen. O marido saiu pra ajudar e foi atingido três vezes, morrendo em frente aos filhos. Eu nem consigo dormir. Quando eu fecho o olho, eu vejo a cena tudo que aconteceu na minha frente. Nesse momento, ela estava com o meu sobrinho e ela estava tomando a lata de cerveja. Durante a briga, um dos bandidos foi baleado pelo comparsa e levado para um hospital da região. Após ser acionada, a polícia prendeu em flagrante o carpinteiro Antônio Tenório de Oliveira. O outro homem e Marjorie, que teria planejado tudo, seguem foragidos. Que eles paguem pelo que ele fez. Que ela seja presa, que ela seja condenada. O Sérgio era motorista de ônibus, mas nos últimos meses trabalhava com corridas por aplicativo. O irmão dele conta que a família sofre a dor do luto, sem entender como o crime pôde acontecer. Ah, é desumano, né? Pouca evolução como humano da parte da pessoa. Eu acho que o mundo como um todo está de ponta cabeça por conta de tudo que está acontecendo. As pessoas estão perdendo o verdadeiro valor da vida. O Sérgio era uma pessoa maravilhosa. Ele ajudava todo mundo. O jeito dele, o sorriso, o jeito que ele levava a vida. Por mais situação, ele não se abatia, não guardava a roupa de ninguém. O Sérgio era uma pessoa maravilhosa.